ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de comunicação. Assaltantes invadem escola, matam, vigia e levam colete e arma da vítima. Na zona leste, homem é executado na grande circular, dois suspeitos são presos no local do crime. Vacina contra HPV agora faz parte do calendário de vacinação nacional e meninas não precisam mais de autorização para serem imunizadas. Comer fora de casa vai ficar 10% mais caro por causa do aumento dos produtos da cesta básica. Mais de 3 mil alunos estão sem estudar em Boca do Acre por causa da cheia. E ainda, a princesa dos Solimões é derrotado pelo Remo por 2 a 1 de virada nas quartas de final da Copa Verde. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. O vigilante de uma escola estadual foi assassinado no local de trabalho na noite de segunda. O crime foi no Colônia Terra Nova, Zona Norte, aqui da capital. Arilson de Oliveira Lobato tinha 41 anos e trabalhava como vigilante da escola estadual inspetora do Cineia Varela Moura há pelo menos 5 anos. Ontem à noite, ele foi assassinado enquanto fazia a segurança do colégio. Falaram que eles estavam tomando uma coquinha aqui e depois eles estavam esperando os alunos saírem e o professor. Aí depois, quando o portão aqui abriu, eles renderam o guarda aqui e estavam sozinhos aqui de noite. Estavam só, não tinha mais nenhum acompanhando ele. E ele não reagiu, atiraram nele na hora e levaram a arma dele. O lanche onde os suspeitos estavam antes do crime fica na esquina da rua Aimoré, em frente à escola onde o vigilante foi morto. Esta foto tirada depois do crime mostra a vítima morta ainda no pátio do colégio. Hoje, o local foi lavado. Na área de fora, era possível ver uma poça de sangue. Tentamos falar com um responsável pela escola, mas não fomos atendidos. As aulas desta terça-feira foram suspensas. Mas eu vim e fiquei surpresa, pensei que era mentira. Aí tinha mandado a foto dele morto já, que falaram que roubaram a arma dele e atiraram nele. A família de Arilson ficou sabendo do ocorrido ainda na noite de ontem. Hoje, aqui na casa dele, o sentimento era de muita tristeza. Agora, eles pedem justiça. Ele era um pai de família e trabalhava digno, né? E os pilantras estão aí. Uma hora dessas estão indo com a arma na mão até, né? Diego foi avisado por um vizinho sobre o que tinha acontecido com o pai. Por volta das 10h15, chegou o vizinho aqui do outro lado da rua, informando que meu pai tinha pegado um tiro, né? Logo em seguida, eu saí desesperado, entendeu? Não tive nenhuma reação, só reação de desespero mesmo, entendeu? Peguei a moto junto com ele, a gente correu pra lá. Foi quando eu deparei com meu pai, já todo estaguetado e já não estava mais respirando. Alguns amigos também estavam em frente à casa de Arilson, à espera da liberação do corpo para o velório. Foi muito triste, né? Amanhã cedo a gente recebeu a notícia dessa, chegando do trabalho. Foi uma coisa muito triste mesmo. Arilson deixa três filhos. O vigilante deve ser enterrado ainda hoje no cemitério Parque Tarumã. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros. A polícia deve utilizar imagens de segurança para identificar os suspeitos. Nós temos umas imagens que nos mostram apenas a dinâmica do fato, tal como ocorreu. Os dois cidadãos chegaram, inclusive efetuaram logo um disparo no rosto do vigilante. Quando ele caiu, o outro tomou a arma dele. A gente tem várias informações, mas nenhuma ainda que nos faça chegar a autoria do fato. Denúncias desse e de outros casos podem ser feitas pelo número da Secretaria de Segurança, o 181. Quem denuncia não precisa se identificar. O corpo de um homem foi encontrado hoje pela manhã na orla do Rio Negro, em estado avançado de decomposição. A vítima ainda não foi identificada. O corpo estava boiando a três quilômetros das margens do Rio Negro, próximo à feira da Panair. Segundo a polícia, populares que estavam em uma embarcação localizaram a vítima e pediram ajuda. Um corpo nesse estado aí, ele já ultrapassou 48 horas, 48 horas, que é o tempo que geralmente um corpo boia. Nesse estado, como você pode ver, puderam perceber, já está um pouco deteriorado pelos peixes. Por conta disso, ainda não é possível identificar as causas da morte. Vamos instaurar inquérito policial no sentido de apurar a causa mortes e dar sequência ao caso. Com ele, foram encontrados um aparelho celular, uma chave de carro e outra de casa. O corpo foi encaminhado no fim da manhã ao Instituto Médico Legal. Os cinco delegados, conhecidos como Quinteto Fantástico, vão permanecer em suas funções. A decisão foi tomada na manhã de hoje pelo Tribunal de Justiça do Amazonas. Foram oito votos a favor e quatro contra. Os delegados são acusados de assumir os cargos irregularmente. Segundo denúncias, eles foram reprovados no concurso público da Polícia Civil em 2009. Mesmo assim, foram nomeados pelo ex-delegado-geral Mário César Nunes. Depois do intervalo, começa mais uma etapa de vacinação contra o HPV. E ainda, a princesa perde de virada para o remo pelas quartas de final da Copa Verde. Os detalhes já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho